Olá a todos do canal, tenham um abençoado dia sob a intercessão dos santos Rodrigo e Salomão. O santo do dia 13 de março não é representado apenas por uma pessoa, mas sim por duas, São Rodrigo e São Salomão. Foram dois homens santos que permaneceram firmes na fé. Mesmo quando estiveram na prisão, os santos não deixaram de levar a evangelização ao povo. Vamos conhecer a história e a oração? São Rodrigo e São Salomão, que juntos, aqui representa o santo do dia de hoje, pertenceram ao bispado de Córdoba. O primeiro foi um sacerdote muito zeloso na busca de sua santidade, assim como no cumprimento de seus deveres em uma época em que havia uma terrível perseguição aos cristãos. Os irmãos de sangue de São Rodrigo começaram uma contenda e ele tentou apartar. Porém, não compreendendo o ato, um dos irmãos o feriu de modo que ele ficou inconsciente. Foi então que este irmão aproveitou a oportunidade para difamá-lo e dizer a todos que ele haveria renunciado sua fé cristã. Um escândalo, então, foi gerado na região e o santo do dia que foi caluniado optou por refugiar-se em uma serra, onde vivia em oração e em contemplação. Assim, ele somente ia para a aldeia quando necessitava de buscar alimentos. Em uma dessas ocasiões, o irmão que agrediu São Rodrigo resolveu denunciá-lo. Então, ao ser questionado pelo juízo, o santo do dia declarou que nasceu cristão e que cristão haveria de morrer. São Rodrigo foi então preso e foi na cadeia que pôde conhecer a outro cristão, São Salomão. Eles, então, transformaram a cela em um oratório e ali começaram uma linda amizade. Sempre que questionados ou ameaçados, São Rodrigo e São Salomão não renunciavam sua fé. Foram, então, separados, mas permaneciam fiéis a Deus. Assim, foram condenados à morte. Ajulharam-se, então, e abraçaram o crucifixo. Foram degolados e martirizados e hoje representam o santo do dia pelo testemunho de fé e de amor a Cristo que deixaram. Santos, Salomão e São Rodrigo. Rogai por nós. Oração. Não há uma oração específica para São Rodrigo e São Salomão. No entanto, você pode colocar os santos do dia de hoje em suas preces e pedir que intercedam junto de nosso Senhor Jesus Cristo para que sua alma se acalme e os caminhos se abram para você. Com muita fé e o coração aberto, peça para estes santos que foram testemunhas de fé, que não deixe que sua crença se perca. Peça que eles possam iluminar sua vida e reze um Pai Nosso. Pela intercessão de São Salomão e de São Rodrigo, nós vos pedimos, Senhor, que aumente a nossa fé e que ilumine a nossa caminhada e que jamais percamos a crença em vós. Amém. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.